Boa tarde, a gente estamos aqui na sala de leitura da Escola Amália. Meu nome é Vitória e a gente está conversando com o que cada um acha sobre o desafio do livro. Eu tenho a certeza que o livro me traz mais conhecimento, me faz refletir. Eu me sinto dentro de cada história que eu leio, de cada livro. E eu acho que para a escola vai melhorar o que? Vai melhorar o desempenho dos alunos, ensinar os alunos a ler mais, a escrever. E a conhecer mais livros, mais palavras, lugares. E é isso. Eu acho que ler estimula você aprender palavras, lugares e muitas outras coisas. Escrever, passar o que você entendeu no papel. E isso estimula os alunos virem aqui na sala de leitura, pegarem livro para começar a gostar de ler também. Porque é muito legal. Eu acho que está sendo muito bom esse desafio, porque eles estão melhorando muito na leitura. E eu acho que para a escola também vai melhorar muito, porque os alunos podem vir da sala de leitura e pegar livro. Eu acho bom, para mim é bom. Eu acho que também para todo mundo pode ser. Faz refletir, me deixa bem. Sei lá, eu me sinto em outro mundo, lendo. Eu me sinto personagem. Eu acho que todo mundo da escola também devia vir aqui e sentir também essa mesma sensação que eu sinto, porque é muito bom. Na minha opinião, o desafio dos livros me ajuda a relembrar os livros que eu já li ou a vim aqui na sala de leitura, para poder pegar mais livros, para poder ler mais tipos de títulos diferentes de livros. E na minha opinião também, eu acho que isso é melhor para a escola, para os alunos poderem vir mais aqui, conhecer mais sobre os livros e sobre a nossa escola. Os desafios dos livros foram muito bons para todos, para mim e principalmente para os alunos do Anália. Eu gosto de ler vários tipos de livros, seja qualquer um, desde histórias infantis a histórias adultas. Para mim, o desafio do livro está sendo bom, porque mexe com a imaginação e me ajudou a ler mais e a frequentar mais a sala de leitura. E para a escola vai ser bom também, porque vai chamar mais a atenção de alunos para vir ler livros. Esse vídeo vai ser compartilhado no YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário. Bom gente, essa foi a nossa roda de conversa de hoje, espero que vocês gostem e teremos outra em breve. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!